E a Polícia Civil prendeu dois suspeitos de tráfico de drogas e repassavam os entorpecentes para apenados do regime semiaberto em Cruzalta. Mais uma lá de Cruzalta. É a boca do seio do crime, gente. Lá no Noroeste do Estado. Pois um deles traficava em frente ao albergue onde cumpria a pena. Nas imagens de câmeras de segurança, Fabrício Souza Linhares, de 28 anos, aparece entregando uma porção de drogas para outro apenado do regime semiaberto que guarda a droga na Bermuda para entrar com o entorpecente no presídio de Cruzalta. A droga foi repassada na frente da penitenciária da cidade. O flagrante, do dia 8 de fevereiro de 2019, deu início à investigação da polícia. Na sexta, Fabrício foi preso em Cruzalta e um comparsa dele, Eduardo Pereira Poli, de 25 anos, em Panambi. E ele, na verdade, era quem fornecia a droga, que era comercializada por esses indivíduos no bairro. E como as imagens mostraram também, ele fornecia a droga para que outros indivíduos, ou outro indivíduo, como a imagem mostra, introduzissem essa droga para o interior do presídio. Desde o início da investigação, outros dois integrantes do grupo criminoso já haviam sido presos. São dois primos de Eduardo, Bruno Poli, de 19 anos, e Fabrício Poli, de 20 anos. Segundo a Polícia Civil, eles participavam dessa organização liderada por Fabrício Souza Linhares. De acordo com a Polícia Civil, eles vão permanecer recolhidos no presídio em função da prisão temporária. De acordo com a Polícia Civil, eles vão permanecer recolhidos no bairro.